Panorama por Trends CE É uma satisfação muito grande estar hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará celebrando essa primeira entrega do MOVE, MOVE Ceará, que é um projeto da Trends, da Trends CE que surgiu numa conversa informal com o presidente da Assembleia da Casa, Evandro Leitão o presidente do Centro de Caldas Estudos, deputado Tim Gomes também e que eles pensavam em algo que diminuísse esse forço entre a sociedade civil organizada e o setor econômico do Estado fazendo esse elo junto ao poder executivo quando as pessoas pensam que muitas vezes o papel da Assembleia é apenas o legislar parabenizo a sensibilidade e a visão da Casa que pensou além pensou num projeto que pudesse aglutinar todos os projetos estratégicos que foram pensados do setor privado e do setor público do Estado do Ceará e aglutinasse isso dentro de uma única plataforma essa foi a nossa proposta a plataforma do MOVE Ceará onde nós pudemos lá revisitar projetos importantes aqui para o Estado do Ceará no Ceará 2050, Fortaleza 2040, Clustres Econômicos, Roupas Temáticas, Ceará Veloz onde tivemos a oportunidade democraticamente de ouvir não só o setor econômico mas também o setor acadêmico, o terceiro setor o setor também de trabalhadores com entidades como FIEC, FEComércio, FAEC, SEBRAE mas FETRAES também, com a agricultura não só do grande produtor mas a agricultura familiar o próprio Poder Judiciário que vendo essa oportunidade por livre e espontânea vontade se colocou à disposição também de avalizar e estar junto conosco no MOVE, através inclusive do projeto que aprovou o Judici também e até porque é uma reivindicação muito no setor econômico também tem uma segurança jurídica também então é outro que tem um papel importantíssimo e o Estado do Ceará ele se configura como uma referência por mais de 30 anos para uma questão de governança pública que tinha mas nunca tinha sido feito um projeto com essa visão não com um projeto de governo, mas com um projeto de Estado porque na época nós não sabíamos nem quem seria o próximo governador já estávamos pensando junto a todos esses setores da sociedade civil organizada em um projeto que nós pudéssemos entregar e por isso mesmo o nome que dentro da inteligência de comunicação que compõe a nossa equipe da Trends a gente pensou em MOVE, porque é movimento é algo que não é estático hoje nós estamos entregando aqui um documento físico impresso mas a plataforma ela continua em movimento ela continua se atualizando e acompanhando a implementação desses projetos que alguns deles podem se tornar inclusive projeto de indicação projeto de lei mas também dentro do trabalho de interlocução da sociedade civil organizada com o governo do Estado do Ceará e que isso daí não vai só trazer desenvolvimento econômico mas vai ter um impacto social de geração de emprego, de renda sem precedentes do Estado do Ceará então a gente ficou muito feliz em poder estar participando desse momento aí histórico para o nosso Estado do Ceará e agradecemos a oportunidade aí de ter tido esse apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Inscreva-se no nosso canal ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos se inscreva no nosso canal Obrigado.